All you people in the house, get up and scream and shout Say hey, 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 hey J-H-C 40 Já tá chegando prefeitura nova, essa é a mudança Aqui em Maceió o 40 é a esperança Esperência e coragem pra Maceió crescer 40 O nome dele eu vou dizer J-H-C J-H-C 40 J-H-C 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 40 40 Já tá chegando prefeitura nova, essa é a mudança Aqui em Maceió o 40 é a esperança Esperência e coragem pra Maceió crescer 40 O nome dele eu vou dizer J-H-C 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 40 J-H-C J-H-C J-H-C, 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 J-H-C J-H-C, 40